Música Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje estou aqui em Tóquio, Asakusa E eu vim aqui para o templo de Sensoji Porque diz que hoje vai ter uma dança do dragão dourado Kimryu no Mai Então, hoje eu vim prestigiar esse evento E fica ligado aí que a gente vai dar uma volta aqui em Asakusa Nessa tarde de ventos fortes e frios E lugar lotado de turistas Então, fica aí na paz e acompanha aí Valeu! Eu tomei a liberdade de pegar uma entrada alternativa Para chegar no templo de Sensoji Eu fiz isso para evitar a multidão E acabei tendo sorte porque tive a oportunidade De presenciar uma dança de fantoches A dança do dragão dourado, só que com fantoches E um templo menor 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 Minha recomendação para você que vai vir para Aksakusa é a seguinte Se você quiser pegar o lugar vazio, sem ninguém, para tirar fotos, venha muito cedo Se não, você vai pegar o lugar lotado, lotado, lotado mesmo, gente Está vento forte da bexiga Esses objetos que vocês estão vendo são chamados Mikoshi São santuários portáteis As pessoas carregam eles nos ombros durante os festivais aqui no Japão Esses santuários portáteis servem para expressar gratidão aos deuses, às divindades E também para mostrar gratidão à natureza e à comunidade O que é que você quer dizer? O evento acontece em três horários diferentes no dia 18. Eu cheguei um pouco antes das duas horas, então eu fiz isso justamente para me preparar e para poder mostrar para vocês um pouco do local. E como vocês podem ver, o templo sensu de aqui lotado, com a multidão. Se você gosta de multidão, aqui é o local perfeito. Se você não gosta, quer tirar fotos, eu recomendo vir um pouco mais cedo. Tipo, cinco, seis horas da manhã. Ali para cima é proibido de tirar foto. Tirar foto e gravar, então fique esperto se você for fazer isso aí. Desrespeito, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E como eu falei antes, aqui é a situação da rua, entre aspas, de acesso ao templo principal, lotado, lotado, lotado. E o que é esse evento, essa dança do dragão dourado? É uma apresentação que é celebrada em todo dia 18 de março. E nessa apresentação, um grupo de geishas acompanha a procissão e elas ficam tocando instrumentos tradicionais japoneses. Aí por que dia 18 de março? Em 628, dois pescadores acabaram pegando uma estátua de uma divindade budista no rio Sumido, que é um rio que tem aqui perto. E o chefe da vila desses pescadores acabou usando a estátua para fundar esse templo, o templo Sensody. E por que tem a forma de um dragão? Essa divindade budista, que ao descer dos céus, ela veio dos céus, ela assumiu a forma de um dragão dourado. Por isso que é a dança do dragão dourado. E a dança do dragão dourado, que é a dança do dragão dourado. A dança do dragão dourado, que é o do dragão dourado. E o que é de um tráque? A dança do dragão dourado, que é o do dragão dourado. Música 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 E... são essas imagens aqui do templo ali no fundo Inambora aqui para casa que a gente se espere de vocês Espero que tenham gostado do vídeo Senta o dedo no like se gostou Deixe um comentário que ajuda Se não é inscrito já se inscreve Fiquem na paz e até a próxima Valeu, abração